A América Latina precisa urgentemente avançar numa agenda verde, e para isso será realizado em São Paulo, no dia 19 de outubro, o primeiro Fórum Latino-Americano de Economia Verde. O evento reunirá os maiores especialistas e autoridades em sustentabilidade do continente. Será um debate para materializar mudanças reais, um espaço de partilha de ideias e inovações, projetos de vanguarda e seus resultados por um compromisso com uma América Latina mais igualitária e sustentável. A América Mais Verde se reúne no Brasil.